O Vargas de volta ao poder é um cara que sabe muito bem lidar com as massas e ele vai trabalhar muito bem juntamente com a população e com seu staff a questão do queremismo. Esse movimento passou a ser fomentado e muitas pessoas passaram a fazer parte dele, sim de fato dizendo que queremos o Vargas de volta no poder, queremos que ele volte a ser o nosso presidente e trabalhou-se a propaganda em cima disso, muito ligado especificamente ao populismo, que era uma linha de praticar a política voltada para as massas. Não uma política de fato preocupada com essas massas, mas que falava com elas, que dialogava com elas no sentido de ganhar esse apoio e se manter no poder. Um governo, na verdade, que era, digamos assim, voltado para o povo, mas não necessariamente pelo povo. Bom, o governo de Vargas, ele vai chegar ao poder em 1951 e o governo dele vai ser brecado de forma trágica com o seu suicídio. Mas o que é que nos leva até esse suicídio? Bom, inicialmente o governo Vargas foi um governo bastante conturbado. Primeiramente, pela questão da corrupção. O Vargas, ele era acusado de utilizar dinheiro público do Banco do Brasil para financiar um jornal chamado Última Hora, para que esse jornal, ele meio que fizesse uma campanha pró-Vargas. Então, era dinheiro público sendo aplicado no setor privado de forma corrupta para, no caso, o benefício próprio aí do Vargas e da sua campanha. Além disso, aconteceu uma segunda questão que foi uma coisa, um escândalo muito forte. Primeiramente, foi o aumento de 100% do salário mínimo proposto aí pelo ministro do Trabalho, que era o João Goulart, e que foi aprovado e causou um alvoroço nas classes dirigentes do país, empresários, militares, enfim, todos enfurecidos com essa medida. Isso, inclusive, acarretou a deposição do João Goulart, do Ministério do Trabalho. Além disso, foi votado o monopólio da extração de petróleo ligado ao Estado. Então, o Estado tinha esse monopólio e as empresas exteriores, elas estavam excluídas desse processo. Então, essa questão da institucionalização do monopólio estatal sobre a extração do petróleo fez um alvoroço muito grande aí na política brasileira. E isso já os setores da burguesia, setores militares, já começavam a se posicionar contra o Vargas e contra esse governo que já estava tomando medidas muito mais voltadas para a questão do apoio popular, a questão da defesa do petróleo, a riqueza do petróleo para o povo brasileiro, enfim. Isso meio que gerou um grande desconforto, tanto na classe militar quanto na classe burguesa. Dentro desse contexto, o Vargas vai, enfim, ganhar vários inimigos. E, especificamente, o mais notório é o Carlos Lacerda. E nessa relação, o Carlos Lacerda, ele utilizava, ou seja, ele era o grande líder na comunicação brasileira, ele tinha meio de comunicação, ele tinha jornal, ele tinha TV, enfim. E ele usava esses meios para atacar o Vargas. Inclusive, foi ele quem denunciou o caso ligado ao jornal Última Hora e a corrupção aí utilizando o dinheiro do Banco do Brasil. Então, ele era um grande opositor. E dentro desse contexto de muita tensão política, acontece o atentado na Rua Tonelheiro. Um atentado que foi orquestrado não por Vargas, acredita-se que não por Vargas, mas pelo seu chefe da guarda, que era o Gregório Fortunato. E ele mandou um capanga ir assassinar o Carlos Lacerda. Isso aconteceu numa noite, no Rio de Janeiro, chamado, no caso, Estado da Guanabara. E esse capanga, ele foi até lá e tentou fazer esse assassinato. O que acontece é que o Carlos Lacerda já vinha sendo acompanhado por alguns aliados ligados a, por exemplo, a Marinha, o Exército, enfim. E nesse dia, ele estava sendo acompanhado pelo Major Rubens Vaz, que estava fazendo aí o papel de protetor, guarda-costas, enfim. E o capanga, quando atira, ele não consegue necessariamente matar o Carlos Lacerda. Ele mata o Major e acaba ferindo o Carlos Lacerda aí, que vai até o hospital e transforma isso numa espécie de grande bandeira de luta contra Vargas. E vai utilizar-se, sim, desse atentado para atacar o Vargas de forma mais contundente. Nesse caldeirão todo, o que é que acontece? Acontece que muita pressão está sendo colocada nas costas do Vargas. O caso, ele é esclarecido, o Gregório Fortunato é preso, inclusive ele é morto, posteriormente, dentro da prisão. E muita pressão acontece, especificamente do ponto de vista dos ministros militares, sobre o Vargas, para que ele, de fato, renuncie. Inclusive, uma carta é redigida por esses líderes militares, solicitando que o presidente renuncie ao seu cargo. E aí, o que é que o Vargas faz? Ele, diante dessa pressão, ele tira a própria vida. Ele não renuncia, ele se suicida para o caso, enfim, sair-se dessa de uma forma mais, digamos assim, digna do ponto de vista histórico. O fato é que, diante do suicídio de Vargas, acredita-se que o golpe que estava sendo orquestrado e pensado pela classe militar, ele foi adiado. Os militares, eles já consideravam a necessidade ou a possibilidade de tomar o poder para estabelecer a ordem, enfim. Enfim, algo que, em 1964, que vai ser essa, a razão, o motivo que eles vão utilizar para fazer o golpe, é que eles vão, de fato, dar cabo, em 1964, lá já no governo do João Goulart. Bom, isso nos leva ao próximo período, que é o período de governo do JK. Tchau, tchau. Tchau.